Então, eu, como discípulo de Jesus, quero registrar a minha celebração da diversidade, a minha celebração do amor como a experiência mais legítima e mais profunda do sagrado, um amor ético-político que efetivamente constrói pontes de comunhão e enfrenta os dispositivos de ódio, de intolerância. Eu, como evangélico, preciso admitir que existe hoje no Brasil uma determinada narrativa evangélica, não se pode, não se deve generalizar, mas é preciso identificar que existe uma determinada narrativa evangélica extremista, racista, que vem se apropriando cada vez mais do Estado, influenciando políticas públicas, legislações, que no cotidiano vai significando também uma violência sistêmica ainda maior contra as religiões de matriz africana. É preciso denunciar esse tipo de vivência religiosa, tão pautada pela violência, dizer que essa experiência religiosa não significa a diversidade da experiência evangélica no Brasil e que ela contradiz o espírito do evangelho. Jesus Cristo de Nazaré celebrou a verdade não como doutrina fechada num templo, mas a verdade como experiência comunitária e emancipadora. Então, não é uma verdade confinada a uma religião, é uma verdade estabelecida na relação, na comunhão, na alteridade, na luta por libertação humana. Então, eu quero celebrar esse amor supra-religioso, esse amor enraizado na experiência humana, esse amor que quebra mecanismos de preconceito e de discriminação, esse amor que tem compaixão e misericórdia, esse amor que chora a dor do outro porque chama a dor do outro para dentro da gente, esse amor que é inquieto diante das opressões e que não fica em silêncio diante das injustiças, esse amor que pede liberdade plena e compartilhada para todas as pessoas, esse amor que tem conteúdo antirracista porque tem conteúdo que é contrário a tudo aquilo que é pequeno e maltrata a vida.